Você nascer agora, são todos bebêzão Basta joelhar, a coa bem maldição Você nascer agora, são todos bebêsão Basta joelhar, a coa bem maldição Você nascer agora, são todos bebêsão Basta joelhar, a coa bem maldição Você nascer agora, são todos bebêsão Basta joelhar, a coa bem maldição Basta ajoelhar A coa, a coa, a coa Bem maldição sabendo A coa, bem maldição sabendo Basta ajoelhar 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 A coa, bem maldição sabendo A coa, a coa, a coa Bem maldição sabendo Basta ajoelhar A coa, bem maldição sabendo Basta ajoelhar A coa, a coa, a coa Bem maldição sabendo A coa, bem maldição sabendo